Música Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração do Pai Por Jesus Como fruto desse novo coração Eu pecar a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa união Pastor Gisele Lima Somos todos Assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Música Música Vivendo Vivendo o compromisso Do grande amor De Cristo Eu preciso de ti Querido Querido irmão Música 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 Música